Honestamente, o único abandono que devia acontecer aqui era eu abandonando esse livro. Olá! Hoje eu vim então falar sobre o Dias de Abandono, livro da Helena Ferrante. Foi o meu primeiro livro lido da Ferrante. Eu lembro que logo que lançou Amiga Genial aqui no Brasil, rolou todo um hype em cima. Estava todo mundo falando muito bem, que era um livro muito incrível. Eu peguei pra ler e infelizmente eu achei a narrativa muito chata, não consegui me envolver com a história, não consegui simpatizar com nenhum personagem, enfim, acabei abandonando. Mas quando o Dias de Abandono foi lançado eu fiquei muito curiosa porque eu vi a sinopse e eu vi que o livro iria abordar essa coisa do lugar da mulher quando ela se vê abandonada depois de uma certa idade, depois de um casamento, de toda uma vida ou de uma pessoa, quando ela se vê abandonada e com filhos pra criar e com a própria vida pra retomar. E como é esse processo de reconstrução, né, após uma perda desse tipo, após uma separação desse tipo. E eu costumo gostar muito dessas histórias. E como ele é um livro de fevereiro do Leia Mulheres aqui do Rio, eu achei que seria a oportunidade perfeita pra eu finalmente desencantar essa leitura. Então a expectativa, ela estava bem alta, só que infelizmente o livro me decepcionou bastante. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê eu não gostei de Dias de Abandono, ou pelo menos eu não gostei tanto assim. O livro então vai contar a história da Olga, mulher de 38 anos, que logo de cara se depara com a notícia de que seu marido, com quem ela era casada há 15 anos e tinha dois filhos, iria abandoná-la. Então num belo dia ele simplesmente manda na lata que ia sair de casa e porque ele não estava mais satisfeito. E a Olga naturalmente reage muito mal a isso. Primeiro porque foi completamente inesperado. Segundo porque ela era todo aquele perfil de bela recatada do ar numa versão italiana. Então ela abdicou da carreira dela, ela não trabalhava fora porque decidiu priorizar a família, o cuidado com a casa, com os filhos, com o marido. O próprio Mário, o marido dela, a incentivou a ficar em casa porque ele queria ser o provedor do lar, não precisava que ela trabalhasse nada do tipo. Então ela nunca trabalhou, ela tinha o sonho de escrever, de ser escritora, mas ela ao longo do tempo ela meio que parou de alimentar esse hobby, acabou priorizando as outras tarefas domésticas, da maternidade, enfim. E meio que abandonou esse sonho também. E ela nunca esteve acostumada a ter autonomia, a ser a senhora da própria vida. Então de uma hora pra outra ela saiu de uma família feliz, padrãozinha, de classe média, pra ser uma mulher sozinha, com dois filhos pra criar, sem saber fazer nada, sem dinheiro. E diga-se de passagem, o marido dela também foi um escroto, porque ele largou ela sem mais nem menos, sem maiores explicações, sem ajudar financeiramente, sem pagar pensão pras crianças. Então deixou ela na merda, sumiu por um tempo com a desculpa de que precisava colocar os pensamentos no lugar. Ou seja, sendo um bosta como todo bom pai ausente, a bomba estourou toda na mão da Olga. Então como poderia se esperar, ela não reage nada bem a isso. Então o livro vai falar, né, desse limbo, dessas fases do luto, da perda, dessa transição que a Olga tá passando. E foi aí que o livro me perdeu, porque eu esperava, quando eu li a sinopse, uma protagonista completamente diferente da Olga. E a Olga foi basicamente tudo que eu não gosto em uma protagonista feminina. Então foi muito difícil me conectar com ela. Eu confesso que eu não consegui, eu não consegui ter empatia com ela. E duas coisas me incomodaram sobremaneira nesse livro. Que a primeira foi realmente a escrita, principalmente no início da narrativa, eu não gostei da escrita da Ferrante. Eu não sei nem explicar o porquê, mas eu sei que não me envolveu. Eu não achei que ela conseguiu me empolgar com a história. Eu tava lendo bem arrastada. Eu não consegui ficar com pena. Eu não consegui me colocar no lugar dela. Eu acho que ela buscou uma intensidade que comigo não rolou. E a segunda coisa que me incomodou profundamente foi a personagem principal em si. Eu não gostei da Olga porque, enfim, ela é muito apática o tempo todo. Mesmo quando ela tá tentando dar a volta por cima, eu tenho a impressão que o fim do casamento serviu pra intensificar uma apatia que já existia. Ela nunca me pareceu ser uma personagem muito colorida, muito carismática. Então, essa apatia dela me incomodou muito. Essa submissão. Eu achei que ela se comportou por toda a história como um capacho. E ela se comportava como um capacho em relação ao marido e meio que em relação a outros homens também. Parecia que ela nunca se valorizava como pessoa, que ela sempre precisava da avaliação de um homem, que ela tava sempre precisando da opinião de um homem sobre ela, sobre o que ela devia fazer. E eu acho que em um momento, como a gente tá vivendo agora, com tantas protagonistas fortes, femininas, pipocando por aí nos livros, nos filmes, nos seriados. E aí a gente vê uma personagem como a Olga, que... que ela não só praticamente deita no chão pros homens passarem em cima, como ela não tem o menor pudor disso. Então, se ela precisar fazer escândalo no meio da rua porque viu o ex-marido passeando com a nova esposa, se ela precisar ligar pra todos os amigos em comum pra tentar descobrir aonde que o ex-marido dela tá morando, com quem, quem é a nova mulher. A menina, obviamente, saiu como a putinha vagabunda da história, enquanto a Omari em si, ela pouco se refere com ódio, com rancor. Sendo que a culpa, nesse caso, era exclusivamente dele, né? Então, me incomodou um pouco essa vocação dela pra capacho. Eu sei que existem mulheres assim na vida real, e é óbvio que na vida real eu teria mais empatia com elas, porque eu sei que cada uma tem essa história, eu sei que, enfim, existem mil motivos pra uma mulher passar por situações assim, se portar dessa maneira. Entendo que nós somos socializadas assim, que a gente tem essa coisa de rivalidade feminina, porque nós somos incentivadas a encarar outras mulheres como rivais desde sempre. Eu sei de tudo isso, então, com mulheres reais e oficiais, eu iria ser mais empática, eu não iria ser tão dura quanto eu estou sendo com a Olga, mas é porque com personagens de ficção isso me incomoda pelo motivo de que, sei lá, beleza, elas existem, elas têm que estar na ficção, mas é se escrever um livro inteiro sobre uma mulher que não toma as rédeas da própria vida, tipo, nunca. Me parece meio contraproducente, sinceramente, eu comparo a Olga com outros personagens que não necessariamente sejam fortes no sentido de força mesmo, de poderosa, mas sejam fortes de conseguir aguentar os trancos da vida sem se submeter. Eu entendo porque tanta gente gosta desse livro, porque ele realmente toca em alguns pontos, toca em algumas feridas, mas ao mesmo tempo me incomoda que Olgas existam tanto por aí e que não estejamos fazendo nada em relação a isso, que esse comportamento não esteja sendo desincentivado. Eu, particularmente, Fabiola, gosto de ler sobre mulheres que me inspiram, que eu consiga admirar o que não aconteceu com a Olga, mesmo quando ela começa a passar pelo processo de cura, que inevitavelmente viria mais cedo ou mais tarde, ela ainda assim não me convenceu. Eu não acho que ela vai chegar a ser uma mulher, tipo, dona da porra toda. Eu acho uma pena e eu acho um pouco um desserviço. Não é um tipo de história que eu gosto de ler. E já me falaram que pra esse livro fazer mais sentido na minha cabeça, eu deveria ter lido algumas coisas de Freud, deveria ter lido mais sobre as fases do luto. Ok, eu realmente não entendo nada disso, mas eu acho que se o livro tem pré-requisitos pra funcionar, ele não funciona. O livro é uma mídia que tem que funcionar por si própria. É que nem quando as pessoas falam ah, fulano não gostou do filme porque não leu o livro em que ele foi baseado. Ora, são mídias diferentes. Uma coisa não deveria influenciar na outra. Era pro filme funcionar sozinho sem que você tenha lido o livro. E a mesma coisa nesse caso, né? Se eu preciso ler outros autores, não tem nada a ver, não são nem literários, pra entender, ou pelo menos pra conseguir ter empatia com a história que tá sendo contada, eu acho que tem alguma coisa errada na sua escrita, né, colega? Do meio pro final, o livro melhora, acontece um desplot twist, tem um episódio mais um clímax na história, por assim dizer, e aí a escrita fica bem melhor, eu me senti bem claustrofóbica durante a leitura desses episódios, vamos dizer assim, e eu realmente quis saber o que que ia acontecer, eu realmente fiquei curiosa, fiquei engajada na leitura, coisa que não tinha acontecido até então. E aí, do meio pro final, comecei a curtir a leitura, comecei a achar interessante, comecei a achar algo um pouquinho menos chata. Então, quando ela começou a dar o clique, o livro ficou bem melhor, mas ainda assim, pra mim, deixou muito a desejar, eu não achei que teve nada demais, assim, tanto no enredo em si, quanto na forma como a história é contada, como na narrativa. Eu acho que Helena Ferrante é um... é um escritor, como tantas outras, mas eu não vejo o motivo do hype, e eu, sinceramente, ainda não entendi. Porque as personagens delas, eu já via, inclusive, essas críticas de outras pessoas, então, não é uma opinião só minha, as personagens delas são sempre muito pouco carismáticas, é muito difícil você ter empatia, se conectar com elas, porque elas não são feitas, não são construídas dessa forma. E as histórias, sinceramente, não me disseram muita coisa. E quando eu digo que o enredo não tem nada de mais, que eu não acho que tem nada de inovador na escrita da Ferrante, eu quero dizer que isso já foi feito por outras pessoas, essas histórias muito parecidas já foram contadas antes. Inclusive, eu tenho um livro pra indicar. Caso você tenha gostado de Dia de Abandono, eu sugiro ler o Nada de Z, da Elvira Vinha, que faleceu recentemente, hashtag chateadíssima. Tem vídeo desse livro aqui no canal, mas basicamente ele vai contar a história de uma mulher abandonada pelo marido e que vive esse processo de limbo barra reconstrução. Só que a meu ver, a Elvira Vinha faz isso de uma maneira mais interessante. Também em primeira pessoa, porém, eu curto mais a linguagem desse livro aqui e a temática é bem semelhante. Então fica aí a dica caso você tenha gostado. Isso daqui é uma boa indicação de leitura. E você me conta se você já leu a Leona Ferrante, se você já leu esse livro, se você já leu a Tetralogia Napolitana, o que você achou? Porque eu honestamente ainda não entendi todo o hype em torno dessa escritura. É isso, se você gostou do vídeo, me dá um like para me ajudar na divulgação, se inscreva caso não tenha se inscrito ainda, ative o sininho aqui na tela para receber notificação toda vez que eu tiver postado um vídeo novo. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!